Aqueles da abóbora e tal são muito bons. Os sonhos são malucos. Mas eu prefiro as filhosos. Já, também é bom. Ah não, que as filhosos. Até prefiro mais do que as rabanadas. Nem sei, o que é isso rabanado? É, as fatias douradas. As fatias... Aquelas que normalmente são quadrados. Tem muita gordura. Por isso é que eu prefiro as folhas. Nunca comi por isto não. Tu não comias? Deve que devia estar lá de certeza. Com canela e tudo. Estou comi de certeza. Amanhã é o Boxing Day. Aquele boxe... quem é que joga? Não joga ninguém especial. Aquele boxe... quem é que joga? Não joga ninguém especial. Aquele boxe... quem é que joga? Não joga ninguém especial. Aquele Boxing Day é assim que joga. Sim, mas quem é que jogas de jeito? Falar jogos de jeito. Quem é que joga? United Aston Villa. Onde? E o Aston Villa está a fazer grande campeonato. Acho que estão em quarto. Liverpool Burnley. O que é? Nem sei naquela. Eu gosto de Liverpool, mas para ver contra o Burnley não tenho paciência. Depois não há mais nada de ver. Pois. Mas a United Aston Villa? Mas a Aston Villa? Mas a Aston Villa está a Aston Villa? Uhum. Vou ver. Em casa do United. Coitado do United também. Mas olha que o Villa não sei. Não sei se eles ganham. Não sei se o United ganha. É às oito. É às oito da noite? Uhum. Não. Vem. É o Vertigo. Vertigo. O gajo joga o Uno. Hum? A imagem dele é Uno. Ha. Uno. Aqui jogas. Eu mataste. Eu matei. Peguei um de vida. Eu só portanto a ti. Já estão cá todos. Se a gente ganha isto. Tec 9. Eu só preciso de 200 XP. Tu precisas que eu nem vi. Quanto é que tens? Ainda te falo. Ué. Eu acho que não é assim tanto. É assim tanto. Temos estado a jogar depois de ter saído o coito. Ter saído o quê? Ter saído a caixa. Já temos estado a chegar. Temos estado a ganhar e fazer XP. Ninguém. Não está aqui ninguém. Nós estamos lá. Estão ao pé da bomba. Estão ao pé. Está ali um. Já me rio. Fuuu. Ovei de 3 tiros. Está aí ó. Vê se conectou. O atai é a frente. Já viste? Está só para ali para o ponto. Mãe. Ovei 2 tiros. Não sei como é que não me ri. Ovei 2 tiros. Mãe, seu sarcófago! Vamos, meu irmão! Vamos, meu irmão! Que dizeste seu retrófago? Sarcófago. Seus sarcófagos. Sabe o que é o sarcófago? Sei, sei. Tornado! Olha, estou mandando a cartar. Ixi, estou aqui um pinito. Fui eu, filho. Ah, faz-te como é que está. Estou neste sarcófago. Ei, 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 cuidado! Ei, voltou para... E eu não consigo passar. Eu consigo passar, padrinho. Não faz mal, isso já sai. Eu acertei e o gajo acertou-me também. Matei? Ei, o gajo, como é que o gajo matou-me aqui de lado? Mata alguém que ele está quase a bater o outro. Eu já lhe dei mais atidos. Eu matou-me aí de lado. Boa, já está. E a família? Nem me apareceu assistência. Ei, o gajo meia. Nem me apareceu assistência. Ih, já consigo comprar a WP. Mas era um pouco. Ok. O que é galileu atribui? Galileu, bora por baixo. Eles estão sempre à nossa espera ali. É, 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 na verdade. Eu podia ter comprado uma granada e eles ficavam lá. Espera que a granada já ia em cima dele. Eu tenho, eu tenho. Cuidado não fazes muito barulho agora aqui. Eles vão começar a sentir-nos o cheiro. Se a gente apanha-os por trás, um morre já. Mas estão lá através da espera. Dei-lhe um tiro. Ih, mas tu morri, meu foda. Nem vi o outro. Nem sei onde é que está o outro. Está aqui. Tinha que estar aqui. Mas ele não estava aqui. Ele estava no seu. Cadê-lo? É a M4 dele. Hehehehe. Holhar. Holhar-me tá. Wilhich Knitt não matou ninguém. O que é que eu vou buscar a Galileu atribui? Quem? Wilhich Knitt? Wilhich Knitt. Um como é que eles chamam? Um granada, da molotov... Uma molotov e uma granada. Os Jder agora já não sabem onde a gente vem, já ficam todos meijados. O outro... O outro começou a voltar para trás. O que que foi ali? Jesus... Olha, passou. Iiii, está tudo a arder ali. Tudo a arder, menos onde devia estar. Ora, já estão ao fundo. Estou-lhe a acertar na cabeça e não. Agora me foi o outro que matou. Vamos lá. E acertar na cabeça destes gays. Estes gays não caem para o chão. Pode ser. Estávamos a pensar no mesmo. Estávamos a pensar no mesmo. Continuar, continuar. Vou mandar uma granada de fumo. Eles ficam já todos incapacitados. Ficam já todos mojadinhos. Vai por baixo. Eu vou por cima. Eles pensam que estamos os dois aqui. Eu mando a granada de fumo. Eles ficam já todos mojados aqui. Quando estiveres a subir as escadas diz. Eles mijam já. Ui, está aqui. Agora que ele ficou mojado fui eu. Eles já estavam aqui os dois. Mete a bomba, mete a bomba. Que eles estão lá os dois ao inicio. Anda palhaçado. Mete a bomba, mete a bomba. Eles estão lá ao pé de mim. Eles mataram-me ao pé de mim. Eu ia pensar que eles iam estar com ele. E se ficar aqui encostado ao posto. Não, não deixe-me ver. Ih, Jesus. Pô, como é que isso é possível? Pois, agora estavam a nossa fogo. Agora foi muito mal. A gente tem pensado que ia surpreender eles. Que ainda é palhaçado. Agora que devíamos estar os dois juntos. Não dava. Se tivéssemos indo agora os dois por baixo. É tudo ao contrário. Ainda por cima eu perdi as granadas. Perdi tudo. Eu estava com a granada de fumo na mão. Vai por cima. Eles vão estar aqui outra vez à espera. Ah, vai. Ah, vou mandar um moloto. Não estou aqui. É sempre ao contrário. Pai. Caramba, vai dar atrasado. Foste tu? Não. Vou mandar uma granada. Andei. Estou ali, estou ali. Fogaceri. Fogo? Como é que o gas me acerta na cabeça? É que é? O que é o homem é lixado? O que é o homem é lixado? Oh, já ficam atrás Mas é por baixo, se calhar Tem que baixar com uma granada Só atirar uma granada, que é para eles ouvirem O que é o homem? O que é o homem? O que é o homem? O homem já matou O homem já matou O homem já matou Acho que o outro morreu cagar a granada Ao gui, vou ficar cá ao gui Acho que o gajo vou cagar a granada Vou cagar a granada a incendiar Ficou logo todo mexidinho Ah, agora não perdi algo Por baixo outra vez? Vamos por cima agora Agora devem estar a pensar que a gente vai por cima Ai, ai ame matando Já vi 12% Ai ame Assim nem vale a pena jogar contra eles Yeah Aqui um Já vi Oh O gajo corre que se farde Já foi O gajo está aqui Ai, e também lhe dei um tiro ainda por trás E lhe matar Bem jogado Vai mudar nem? Hum Hum Uua 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 Ai agora estamos contra Bruto LR Já temos uma boa vantagem Vou só comprar o kit Hum? Tô cheio de sede Sede? Tsss Comer amendoim e salgados Ah pois Não me lago Comer amendoim e salgados Eu vou por aqui para a vara Eles estão cá em cima Eles estão cá em cima Eu vou para cá Se eles vierem aí Já estão aqui Já estão aqui Já estão aqui Tô a ir Fogo Ah lá vai Mas que ainda tiro Ih, matei eu Fogo Ainda tiro na testa Tá bem então Vou ter aqui cafamas Tô eu Nem tenho dinheiro para comprar a cena de desarmar Fogo Acho que vou ir para a esquerda Vamos aqui para a esquerda Fica a olhar lá para o fundo Que eu fiquei Estão lá em baixo Tem que estar lá em baixo Estão aqui Estão aqui Pô já me acertou meu Que é isto? Batei O que é isto? As caras estão com uma pontaria agora Vai lá vai Ou aqui Ou ou Eu sou que é pontaria mas eu também Este em seguida Vai lá vai Mais um já não perdemos M4 Pô que estou com medo Só tinha dinheiro mesmo certinho para M4 Mas agora vem vida aqui Vem vida aqui Vem vida aqui certinho Vou ficar a olhar para baixo Ok ok fica aí Fica aí Já estou a ouvi-los Estou a ir Ou é este Ou é este Estou a ir lá para baixo Estava a vir a ti Ah não era ele Eu vi logo que eram eles Fasca-se que estupidez Matei um Vi logo que eram eles Que estupidez Acho que o gajo foi dar a volta. E bateu o gajo. Também pensei que ele tinha ido dar a volta. Como é que é possível? Mas estava só estar ali preparado. Ai meu deus. Eu vou cair em P9. Não se não se aproximar muito. Mas agora vou vir. Eu vou lá para o fundo. Eu fico a olhar lá para o fundo. Eu fico a olhar para a esquerda. Olha para isto. Mas o que é isto? Foge. Está bem, está. Cambada de amigas. Foge. Isto é para isto. Pedrinho, vamos a ganhar. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Eu só consegui ir para o fundo. Mas o fundo também é fixe. Estamos fora daqui. Eu fico a olhar para a esquerda. Sim. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Está. Está a meter, está a meter, está a meter. Está a meter bomba. O fogo mandou-me uma granada. Ui. Matei o encandeado. Faltava quase. Ainda matei o encandeado. O fogo. No. Calque. Vai lá vai. Já não perdemos. Já ganhamos 400 XP. Eu vou mandar uma garada de fumo lá para o fundo, ou manda para ai Eles estão ai? Não está esta não Não, não, estão lá em baixo Mandei uma garada de fumo lá para baixo Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta Eeeh pá, o que é isto meu? Esquece Está a cada boca aí Não vai por trás, vai por trás, vai por trás, isso, apanha os... Apanha-vos os garros por trás Eles já estão a meter Mas está com mais AWP, cuidado Tem que ficar AWP, velho Caralho, esses pisos chegais Nem sei o que é que... M4, se calhar E vamos olhar para a esquerda Tem que olhar para la para-baixo E aí Estão aqui Os dois? Não se vi um mas estão aqui os dois E aí estão aqui os dois E aí já veio um tirado a LDP Fogo O está lá ao fundo, está a dar LDP Ele é que tem que plantar, portanto, quando ele puser aqui a cabeça. Será que ele pode ir por trás? Não vai, ele tem a sniper. Ou se foi com a pistola? Já está aqui, já ouvi. Eu não disse que ele estava a casa aqui bem. Fogo, pelo amor de deus meu, porra. Sinceramente, Fogo. Já tenho a palda de lupé? Tenho, pois não tenho dinheiro para o outro. Quer dizer, não, nem tenho, nem tenho, é 4700. Só tenho 4600. Tenho que ir cá, cá algo. Eu já cá para baixo. Fogo, meu deus. Sinceramente. Está aqui, está aqui. Matei um. Vou para baixo. Vou estar aqui já. Quase, 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 quase. Ele está aí, ele vai para aí, ele vai para aí. Estou aí, estou aí. Está aqui? Matei um amor. Olhe que não, foda-me. Vamos embora. Puma. 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 Bem jogado. Já subi de nível. Não sais, vou só buscar água. Espera aí. Obrigado.